Oi filha, como é que você está hoje? Estou ótima. Porque é besta perante de Natal. Ah, é, sim. A sua filha adora o Natal. Então, divirtam-se. Pai, não é legal? Eles cantam que nem um bando de patas. O que foi isso? Pode me dizer o que está fazendo na chaminé do meu vizinho? Você consegue me ver? Qual o seu nome? Meu nome é Nicolau Papai Noel. O que é isso? São cenouras. A patroa falou que eu tenho que ser mais saudável. Ela acha que isso me afasta dos biscoitos. Não está funcionando. Se você é mesmo Papai Noel, me fala o que a Charlotte quer de Natal. Ela quer um kit de maquiagem e um lindo patinete. Ele está certo, viu pai? Nunca conheci uma garota de 8 anos que não queria um kit de maquiagem. Quem são eles? Parece um boneco de neve, um elfo e uma quebra-nozes. Eles vão toda terça-feira na minha casa. Falou, galera. Nicolau. O que está acontecendo? Será que os bandidos estão atrás da minha lista de travessos e boazinhos? Espera aí. Eu tenho uns amigos aqui. O Ed é um descrente. Sério? Ah, tem noel-fobia? Desculpa, o quê? Noel-fobia. Medo de Papai Noel. Isso é ridículo. Na boa, você não acredita, mas eu tenho que entregar os presentes de Natal essa noite. Pai, nós temos que ajudar ele. Onde vocês estão? Estamos com o Papai Noel e ele transpira purpurina e tem umas pessoas. E eles não são elfos. Traz a minha filha pra casa. Por que você não tem a barba branca? Eu me tenho. Se eu quiser parecer mais jovem, eu mereço isso. Como esses dois podem nos roubar, nos enganar, fugir de noite? Eu adoraria fazer você acreditar novamente. O que vão testemunhar é um trenó sendo puxado por oito ousadas e belas renas. O Bluetooth emparelhou errado. Pra quem você trabalha? Me fala pra quem eu trabalho, Mãe Natureza ou pro Senhor do Tempo? Estão achando que eu trabalho pra Beyoncé. Mas não, todo homem casado entenderia que eu trabalho pra Senhora Noel. O que você está fazendo? Olá, baby girl. Como você está hoje? Muito bom. É o que é o Christmas Eve. Sim, é isso. A criança gosta de Christmas. Só divertir. O que você está fazendo? O Christmas tree, o Christmas tree. Dad, isso é muito legal. Você está como um dos deus. O que foi? Você está me falando o que você está fazendo em minha filha? Você está me vendo? O que você está me falando? O que você está me falando? O que é isso? No, são caras? O que é isso? O que ela disse que ela possa me saber fazer um o deus. Isso é um problema óculos. Se você está me falando quando você está me falando roxinho. Se você está me falando que se ela gosta de hoje em sua vida. Se você quer uma pantalha, uma pinta e uma pinta e uma pinta e uma pinta. Ele está certo! Se você está. Eu não conheço uma... qualquer garota com uma das pinta e uma pinta. Quem é que ela está meando? Ele parece um bem? Ele parece um um ano e um dia e uma pinta de fio e um dia a minha casa. A pinta-feira. Oh, no! O que está acontecendo? Os bad guys are after my naughty and nice list, but I got some associates here. Eddie's a nun, believe it. Really? Oh, claustrophobic. I'm sorry, what? Claustrophobic. Fear of Santa Claus. That's ludicrous. I get it. You don't believe, but I have to deliver Christmas gifts tonight. Dad, we need to help him. Where are you guys? We're with Santa Claus and T-Sweats Glitter, and there's these people, and they aren't actually elves. Bring my child home. Why don't you have a white beard? I died it. If I want to look younger, I deserve that. How can these two outfox us? Or outrun us? Yeah! All I want to do is have you start believing again. What you about to witness is a sleigh being pulled by eight beautiful reindeer. This is a pair of the Bluetooth. Who do you work for? Some people think I work for Mother Nature or Father Time. Recently, everybody thinks I work for Beyonce, but now every married man will understand this. I work for Mrs. Claus. There's everything on my list, baby! Woo! 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 Legenda por Sônia Ruberti